Hare Krishna, vamos começar hoje uma aula do Bhagavata, Shrimad Bhagavata. Então, antes de começar essa aula, vamos cantar um pouco Jayarada Madhavar, que descreve o mundo transcendental, a morada de Krishna. Ok? E depois a gente começa a aula. Jayarada Madhavar, Kunjavihari Jayarada Madhavar, Kunjavihari Gopi Janavavama Girivarathari 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 Gopi Janavav Pretty Jayarada Madhavama Girivarathari Gopi Janavavama Girivarathari Gopi Janavavama Girivarathari Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, Jaya Prabhupada, 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 Hare Krishna, muito obrigado a todos por terem, estar me permitindo entrar no seu lar, na sua casa, através dessa transmissão da aula do Bhagwata, fico muito honrado, Hare Krishna. Então, nosso estudo do Bhagwata hoje será o capítulo 1, aliás, canto 1, capítulo 1, verso 4, ok? Então, eu preparei uma aula para vocês, tá bom? Sobre esse tema. Então, primeiramente, esse aqui é o canto 1, né? Esse é o canto 1. O canto 1, ele traz o começo do Bhagwata. Esse já se leu o capítulo 1 e agora estamos no começo do capítulo 2. E o título desse capítulo é Divindade e Serviço Divino, né? O capítulo anterior foi Pergunta dos Sábios. Então, nesse capítulo agora, os sábios fizeram essas perguntas a um outro grande sábio chamado Suta Goswami. Então, o Suta Goswami começa a narrar a Divindade e o Serviço Divino, né? Tentando responder as perguntas dos sábios, né? Então, muito bem. Vamos ler primeiro o sânscrito desse nosso verso e depois a gente vai fazer o nosso estudo, né? Muito bem. Então, o Bhagavatam, antes de ser recitado, nós costumamos cantar umas orações, né? Então, vou cantar pelo menos dois mantras, né? Então, esses mantras, um deles é o próprio... Mantra que nós vamos cantar, que nós vamos estudar hoje. O próprio mantra, vamos estudar esse mantra. Narayana Namaskrachar. Antes de recitar o Shilimadi Bhagwata, Prabhupada, nesse próprio significado, nos instrui que devemos recitar esse mantra. Narayana Namaskrachar. Prabhupada diz indiretamente. Diz que Suta Goswami está nos ensinando como recitar o Shilimadi Bhagwata. Como deve ser feita a recitação do Shilimadi Bhagwata. Estamos ensinando nesse verso, né? Então, vamos ao verso propriamente dito. Então, o verso é... Narayana Namaskrachar. Naram Chaeva. Narutaman. Devin Saraswata. Enviação. Tatou Chayam. Kudirae. Tradução. Antes de recitar esse Shilimadi Bhagwata, que é o verdadeiro meio de conquista, deve-se oferecer respeitosas referências à personalidade de Deus, Narayana, a Nara Narayana Rishi, o ser humano supremo, a Mãe Saraswati, a deusa da sabedoria, e a Shrila Vyasadeva, o autor. Essa é a tradução. Agora vamos para o significado de Shila Prabhupada. Shila Prabhupada aqui, Jake. Todas as escrituras védicas e os puranas são destinadas a conquistar a mais escura região da existência material. O ser vivo está no estado de esquecimento de sua relação com Deus, devido a se sentir demasiadamente atraído pelo gozo material dos sentidos desde tempos imemoriais. Sua luta pela vida no mundo material é perpétua e não lhe é possível livrar-se dela apenas fazendo plano. Se ele quiser realmente vencer esta perpétua luta pela vida, terá que restabelecer sua eterna relação com Deus. E alguém que queira adotar estas medidas remediadoras tem que se abrigar em literaturas tais como os Vedas e os Puranas. Os tolos dizem que os Puranas não têm relação com os Vedas. Não obstante, os Puranas são explicações suplementares dos Vedas, destinadas a diferentes tipos de homens. Os homens não são todos iguais. Há homens conduzidos pelo modo da bondade, outros pelo modo da paixão, e outros ainda pelo modo da ignorância. Os Puranas são divididos de tal forma que qualquer classe de homens possa tirar proveito deles e gradualmente recuperar sua posição perdida. Livrando-se da árdua luta pela vida, Sila Suta Goswami mostra como se deve cantar os Puranas. Isto porque pode ser seguido por pessoas que aspiram a ser pregadores da literatura védica e dos Puranas. O Shirimadibagwata é o Purana imaculado e é especialmente destinado àqueles que desejam livrar-se definitivamente do emaranhamento material. Sila Prabhupada, aqui, Jay. Vamos ler novamente a tradução. Antes de recitar esse Shirimadibagwata, que é o verdadeiro meio de conquista, deve-se oferecer respeitosas reverências à personalidade de Deus, Narayla, Anara Naray Narishi, o ser humano supremo, a mãe Saraswati, a deusa da sabedoria, e a Shila Vyasa Deva, o autor. Oma-giana-timiranda-siá, gena-giana-shalakaya-takshuru-militam-jená, das-mai-sri-guravina-mahá. Sri-tchaitan-yamanou-bistam, está-bitam-jenabutale, sayam-ru-pa-kadar-mah-yam, dadat-i-swa-padam-tikam. Vande-hão-sri-gurum-sri-juta-pada-kam-alam, sri-gurum-vashna-vam-stia. Shiro-pam-sagraja-tam-sahra-ganá-ra-gunatam-vitam-tam-sat-hivam. Sado-eitam-sabatutam-parijaná-sahitam-si-kristam-jeitam-yatevam. Sri-irada-krishna-padam-sahra-ganá-lalita-sri-bisha-cam-vitam-jitam-jitam. Hei-krishna-karuna-sindhu-dhinabandu-jagat-pate-go-pesha-go-pika-kanta-arada-kanta-na-mosta-te. Taptakantana-gurangira-de-vrindav-nesu-are-bri-shabannu-suti-devi-prandamam-mi-haripri-e. Sri-krishna-taitanya-prabhu-ni-chananda-sri-adwaita-gadadara-sivasa-di-gura-vapta-vinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vantyakal-pataruz-be-chakri-pa-sindhu-be-e-va-chakri-pa-ti-tanam-pava-ni-bio-va-is-na-be-bio-namo-namahara. Eu nasci na mais obscura região de ignorância e ofereço minhas respeitosas... E o meu mestre espiritual abre meus olhos com o achote do conhecimento. A ele ofereço-lhe minhas respeitosas reverências. Nama Om Vishnupadaya Krishna Pristaya Bhutale Shimatiri Dainanda Goswami Itinamine Namaste Bluhansaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dushdhasidanta Nassini Nama Om Vishnupadaya Krishna Pristaya Bhutale Shimatibakti Vedanta Swami Itinamine Namaste Saraswati Devi Gouravani Pracharine Nervishesha Sunyavadi Pastyachade Shatahine Então, eu agradeço a todos que estão aí presentes Novamente, é sempre bom agradecer Tem um professor na universidade Que ensina a disciplina da felicidade E ele fala que nós devemos, para sermos felizes Agradecer pelo menos cinco coisas Logo quando a gente desperta A gente deve agradecer cinco coisas Então, estou agradecendo a todos Por me terem me chamado para falar um pouco Sobre o Shishinibadibagwata Embora existam tantos devotos Muito mais qualificados Que podem falar bem melhor do que eu Mas, é dito que pela graça do mestre espiritual Um aleijado pode subir montanhas Um coxo, um coxo aleijado pode subir montanhas E um cego pode ver estrelas no céu Então, pela graça do meu mestre espiritual E de meus mestres espirituais Eu estou aqui nesse momento Tentando falar alguma coisa para vocês Agora, eu preparei para vocês Alguma coisa Não foi uma aula assim inspirada de momento Mas eu realmente preparei alguma coisa para vocês Eu preparei uns slides E eu gostaria de apresentar esses slides para vocês Então, vou compartilhar minha tela aqui com vocês E vou tentar compartilhar esses slides aqui Vamos estudar esses slides Vamos fazer a aula por ele Então, o que nós estamos estudando É o Shishinibadibagwata Canto 1, capítulo 2, verso 4 O título é Divindade e Serviço Devocional Ok Então, logo vamos falar um pouco sobre a tradução Então, na tradução Shilasuta Goswami Ele está fazendo suas reverências Ele diz que antes de recitar o Shishinibadibagwata Nós devemos oferecer nossas reverências A Narayna Narayna é a suprema personalidade de Deus A palavra Narayna Nara quer dizer as entidades vivas E Ayana, o lugar de repouso Então, todas as entidades vivas Quando há a aniquilação do universo Da criação material Porque a criação material é cíclica Ela tem uma criação Depois ela persiste por algum tempo E no final ela se dissolve E quando ela se dissolve A energia material Ela entra num estado de durmência De inércia E chamado Pradhana Fica na forma de Pradhana Só energia Energia diluída E as entidades vivas Elas entram no corpo Da suprema personalidade de Deus Narayna Narayna É o nome de Krishna Que quer dizer o reservatório De todas as entidades vivas Essas entidades vivas Elas ficam no corpo de Narayna Imessas No corpo dele Ele absorve Aquelas entidades vivas Mas aquelas entidades vivas Não estão Num grau de pureza Completo Elas não estão puras Elas têm desejos ainda Elas guardam seus desejos Mas enquanto não ocorrer Não ocorrer uma nova criação Elas vão ficar no corpo de Narayna Aí quando ocorrer uma próxima criação Então Narayna O Vishnu Ele olha Para o Pradhana energético O Karana O Karana da Kashaivishnu Ele olha Para o Pradhana energético E ele lança As entidades vivas Assim como o homem Ele coloca A entidade viva No ventre De uma mulher Através De uma relação sexual Da mesma forma O Senhor Supremo Ele fecunda A natureza material Com todas as entidades vivas E essa forma Aí a natureza material Se agita E aí Fermenta Desenvolve-se Toda a criação material Que segundo As leis materiais A matéria sozinha Não tem condições de criar Ela precisa De ter A vida A energia vital Que é As entidades vivas Então Narayna Narayna É o reservatório De todas as entidades vivas E ele também Oferece suas referências A reverências A Nara Narayna Lish Quem é Nara Narayna Lish? Nara Narayna São dois irmãos E esses dois irmãos Um deles É A encarnação De Narayna Então Narayna Ele tem muitas encarnações E uma dessas encarnações É Narayna Ele também recebeu o nome De Narayna E o seu irmão Nara Nara é a entidade viva Mas é É a entidade viva Perfeita O devoto puro O devoto imaculado O devoto Completamente É É É Limpo De toda a contaminação Material Então eles sempre estão juntos Nara Narayna Tanto o senhor supremo Narayna Quanto o seu devoto Nara E eles praticam Austeridades Né Então geralmente Uma pessoa Pratica austeridade Pra alcançar Algum tipo De benefício Algum 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 valor Material Ou até mesmo Espiritual Mas Nara Narayna É Nara é um devoto Perfeito E Narayna Ele está completo Em si mesmo Então ele já tem Tudo Não precisam de nada E por que eles praticam Tanta austeridade Que benefício Eles estão querendo Eles estão fazendo Essas austeridades Para o bem da humanidade Então quando Um devoto É Faz austeridade Ele faz para o bem Da humanidade Não é só para o benefício Pessoal dele Mas para o bem De todas as criaturas Então Nara Narayna Narish Eles são a personificação Das austeridades E eles fazem Penitências E austeridades Para o bem De todas as entidades Físicas E Nara Ele é conhecido Como propagador Da literatura védica Então por isso que Suta Goswami Se refere A Nara Narayna Narish Pelas austeridades E por Nara Ser conhecido Como propagador Da literatura védica Ok? E também oferece Suas reverências A Mãe Saraswati Mãe Saraswati Ela é A deusa Da sabedoria E ela é Esposa do senhor Brahma Então a mãe Saraswati Ela como vocês Podem ver Ela sempre Porta Uma vina Uma vina Por quê? Porque o conhecimento Ele tem uma relação Com a música Porque Brahma Recebeu Todo o conhecimento Védico Através da música Da flauta De Krishna Então a música Está relacionada Com o conhecimento Então a deusa Da sabedoria É que nos faz Lembrar Faz a gente Raciocinar Faz a gente Prestar atenção No que está falando Compreender As minúcias Que tem As escrituras Não é fácil Entender As escrituras Porque elas estão Faladas Em códigos Então a deusa Saraswati Ela nos Inspira De dentro Para que a gente Possa Poder Falar Lembrar Raciocinar Corretamente Então até hoje Os cientistas Não sabem De onde Vem a memória Eles dizem Que é uma parte Do cérebro Mas não tem Um estudo Muito concreto Sobre isso A memória Ela vem De mãe Saraswati Nessa fase É ela que dá A chacta A energia Para que a gente Possa lembrar Então para a gente Não esquecer de nada Poder falar O barba De uma forma Perfeita Nós precisamos Das bênçãos Da mãe Saraswati E Sutta Goswami Está Trazendo Essa Essa homenagem Oferecendo reverências A mãe Saraswati E por fim Ele oferece Suas reverências A Shila Vyasadeva Shila Vyasadeva É uma encarnação De Krishna E ele Já existia Os Vedas Não foi ele Que Que criou os Vedas Não foi Vyasadeva Que criou os Vedas Mas os Vedas Quem foi recebido Por Brahma Por Brahma E desceu a terra Através de muitas Mestres e filhos de Brahma E sábios Que vieram Após Brahma E já existia Esse conhecimento Vedas Mas ele Não era escrito Conhecimento Vedas Ele era Falado E aí As pessoas Daquela Daquela era Elas tinham A capacidade De memorizar Todo o conhecimento Vébio Eles não tinham Escrita Porque ninguém A gente escreve Para não esquecer Se alguém falar Algo para mim Que eu achar Que eu vou esquecer Aí eu escrevo Para não esquecer Mas como Naquela época Ninguém esquecia Nada Não tinha necessidade De escrita Mas começou a Kaliúga E As pessoas Começaram a esquecer Aí precisou Copilar A literatura Vébio Então a princípio Só existia um Veda Mas Vyasadeva Dividiu o Veda Em quatro Vedas Sama Veda Nhaju Veda Rig Veda E Atarva Veda Para facilitar O entendimento Das pessoas De Kaliúga Primeira medida Que ele fez Foi essa Aí depois Ele viu Que não foi suficiente Isso As pessoas continuavam Sem entender os Vedas Então ele Começou a explicar Os Vedas Com os Upanishades Com o Mahabharata Com os Purana Então ele foi Doou essa atitude De explicar os Vedas De forma que As pessoas Podessem entender Os Vedas Aí para o Pada No significado Brilhantemente Ele fala Que existem Pessoas diferentes Então A literatura É a mesma Mas as pessoas São diferentes Então as pessoas Não podem compreender A literatura Do mesmo jeito Elas compreendem Do seu jeito Elas têm Diferentes Inteligências Na paixão Na bondade Na ignorância Misturado Então isso tudo Ele Bolou Os Puranas De forma que Os Puranas Pudessem ser Puranas Para quem está Na ignorância Que come carne Que se intoxica Beberrões Caçadores de mulheres Pessoas preguiçosas Tem Purana Para eles Estão na ignorância Mas tem os Puranas Que vai orientar O Dharma A religiosidade deles Aí tem Puranas Para quem está Na paixão Aquelas pessoas Que são mais Controladas Mas que tem Muito apego Material São muito apegadas Às coisas materiais A riqueza Dinheiro A beleza Então tem Purana Para eles Tem os Puranas Para quem está Num modo da bondade Então ele dividiu Ele explicou A literatura védica Nos Puranas Mas mesmo assim Nós vamos ver Mais adiante No estudo do Bhagavatam Que ele ficou insatisfeito Porque apesar De toda essa explicação Inteligentíssima De Vyasa Deva Ele não enfatizou Ele estava contando Os Puranas Ele explicava Através de histórias O Mahabharata também Através de histórias Mas ele não Enfatizou Nessas histórias Os passatempos de Cristo Não enfatizou Aí ele Estava insatisfeito Aí vamos ver Mais adiante O que é que aconteceu Narada Muni Entrou Vamos conhecer Quem é Narada Muni Ele ainda não apareceu Nessa parte Do Shirimai Bhagavatam Daqui a pouquinho Ele aparece Ele entra E ele se torna O mestre de Vyasa Deva Mas Por enquanto Não vamos tratar Isso aqui Porque outros devotos Vão falar sobre isso São em versos Mais adiante Mais adiante Tem outros versos Que vai se falar Sobre isso Hoje Vamos só falar Que Vyasa Deva É o compilador Da literatura vética E o propagador Desses Vedas Nos povos ocidentais É Shila Prabhupada Shila Prabhupada Ele Traduziu O Shirimari Bhagavatam Traduziu O Bhagavad Gita O Nectar Da instituição Bactira Samurita Sindo Traduziu livros Que falam Sobre o Senhor Chaitanya Suas glórias O Chaitanya Charitamrita Então Prabhupada É o grande propagador Dessa literatura Védica Aqui no ocidente E os seus discípulos Também Porque ajudaram Prabhupada Distribuindo Esses livros Prabhupada Ele estava Distribuindo Sozinho Na Índia Mas quando ele veio Para o ocidente Ele Só ficou Traduzindo E os seus discípulos Iam às ruas Levavam os livros Levavam o livro de Krishna Levavam o Chaitanya Charitam O Bhagavad Gita Todos esses livros E faziam Sankirtana E ajudou Prabhupada Que é o grande propagador E Prabhupada Incentivava Seus discípulos Ele falava Se você realmente Quer me satisfazer Distribua livros Distribua livros Distribua livros E isso Para discípulos Sinceros Ele não consegue Ficar na inércia Dentro do templo Ele vai Querer Emergir Emergir Na missão Do seu mestre espiritual Shilaprabhupada Shilaprabhupada Kijin Então Aí no verso Ele está dizendo o seguinte Que O Bhagavata É o nosso Verdadeiro Meio De conquista Então Assim Então Quando você vai Conquistar O que é que você vai Conquistar O que é que você vai Conquistar Então Prabhupada No significado Ele disse Que é o verdadeiro Meio de conquista Que nós temos Que conquistar Conquistar Que geralmente É uma luta A pessoa está Numa luta Está lutando Está batalhando Está guerrilhando Então Nessa luta Nessa luta Ele luta Com os sentidos Existe uma luta Da entidade viva Com os sentidos Os sentidos Eles estão Clamando Pelos objetos Pelos objetos Dos sentidos A audição Ela está Correndo Atrás De sonhos Agradáveis Está querendo Ouvir Aquela bela Música Aquela música Agradável Emergir Naquele som Agradável O olfato Está querendo Cheirar Cheirar As flores Cheirar Os aromas Os perfumes Todo dia Eu passo de manhã E pego flor Para a deidade Aí tem uma senhora Que passa E ela diz Deixe flor Para mim Porque eu quero cheirar Eu quero Eu sou um beija-flor Não falei nada Mas pensei Toma cuidado Porque a senhora Pode ser um beija-flor mesmo Ficar cheirando flor Porque está correndo Atrás dos sentidos A língua A boca Querendo satisfazer Saborear Não se satisfaz Muitas pessoas Não se satisfazem Em saborear Comidas vegetarianas Em procurando Comer toda espécie De alimentos Intocáveis Então O tato Queremos tocar Tocar No gatinho Tocar Tocar No cachorrinho Tocar Na namorada Então isso tudo É o tato O sentido Do tato E estamos correndo Atrás Para satisfazer isso A gente passa creme Para a pele ficar macia Para o pessoal tocar Na gente Ou a gente mesmo Se tocar Tudo isso é o tato A visão Pintar um quadro Ou então Ficar olhando paisagem Olhar um filme Então A entidade viva A alma espiritual Ela está lutando O tempo todo Com os sentidos O Bhagavad Gita Tem aquela Aquela Ilustração Que remete A um verso Muito importante E que Traz A A descrição Da entidade viva Como sendo Não é um verso Do Bhagavad Gita É um verso Acho que é dos Puranas Então A entidade viva Como sendo um passageiro Dentro de uma carruagem Onde existem Cinco cavalos Que são os cinco sentidos Que estão Desembestados Aí tem a mente Que são as rédeas As rédeas Que segura esses cavalos Que se a mente Ficar louca Aí os sentidos Você vai parar Num 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 Hospício Porque os sentidos Ficam totalmente Descontrolados E você fica Pior do que um animal Pior do que um animal Mas aí Você tem que Segurar os sentidos Com a mente Porque aí Concentrar os sentidos E Aí tem A A inteligência Que segura a mente Porque também Se deixar a mente Concentrar Num objeto Dos sentidos Levar os sentidos Para aquele objeto Também Você pode se perder Você pode ser arrastado Então para você não ser arrastado Você direcionar a mente Aí você tem as rédeas A inteligência A inteligência Está segurando As rédeas E sentado na carruagem Está A entidade viva Que ela fica Desfrutando Ou sofrendo A interação Dos sentidos Com a mente Com a inteligência Com os objetos dos sentidos Ela fica desfrutando Assim como uma pessoa Que está No cinema Ela está assistindo Um filme Aí uma hora Ela fica com medo Porque aparece Uma cena Diferente Outra hora Ela fica Apaixonada Porque aparece Uma cena Romântica Outra hora Ela está Ela fica Triste E chora Porque aparece Alguma cena De drama Então ela está sentada Ali Ela não está fazendo Nada Mas está aparecendo Todas aquelas cenas Diante dela Da mesma forma A entidade viva Ela fica lutando Na existência material Uma hora Ela chora Uma hora Ela ri Uma hora Mas quem está fazendo Tudo É os sentidos Mas ela está ali Naquele estado De identificação Com os sentidos Então a entidade viva Entidade viva Ela está lutando Com esses sentidos Então como ela pode Conquistar Esses sentidos Como ela pode Conquistar Esses sentidos Então aqui Ele está dizendo Que o Xilimad Báguata É o verdadeiro Meio de conquista Porque o Xilimad Báguata Ele vai descrever O serviço Devocional Ele vai descrever A divindade E seu mundo espiritual Sua morada Transcendental E o serviço Devocional Então com O Xilimad Báguata Nós podemos Conquistar Nossos sentidos Ocupar os sentidos Nosso serviço Devocional E aí Os sentidos Ocupados Nosso serviço Devocional Vão poder Ser o nosso Meio De conquista Nesse mundo material Então nosso Verdadeiro Meio de conquista Então está falando Isso aqui Aqui Ok Então aí nós temos O que? Os Vedas Os Puranas Então nós Então às vezes Chama-se Antes de falar um pouco Sobre isso Queria falar Que às vezes Uma pessoa Os saniásis Eles são chamados De Go-suamis Go significa Sentidos E suami significa Que controla os sentidos Ou então São chamados De suamis Aquele que controla Aquele que controla Suami Go-suami Porque Eles estão Ocupados Em serviço Devocional Eles são os Tridandi Saniási Tridandi Que eles tem Eles ocupam O corpo A mente E as palavras No serviço A suprema Personalidade De Deus O corpo A mente As palavras No serviço A suprema Personalidade De Deus Se eles Ocupam Isso No serviço A Krishna A suprema Verdade Absoluta Então eles são Suamis Eles são Controladores Dos sentidos Eles podem Controlar Os sentidos E às vezes São chamados De Maharaj Maharaj Tem duas Interpretações Uma É grande rei Então com certeza Que grande rei Não é Um saniásis Saniásis É um Servo De Krishna E ele Ocupa Uma posição Humilde Em relação A Krishna Ele procura Se livrar De qualquer Tipo De orgulho Para não Cair Na plataforma De achar Que é o Controlador Supremo Ele pode E até Para controlar Os sentidos Ele sabe Que ele consegue Controlar Pela misericórdia De Krishna Porque está Ocupado No serviço A Krishna Então Essa interpretação De saniásis É um grande rei Não Isso aí não Rei Opulência Material Gozo Dos sentidos Isso não Faz parte Da vida De um saniásis Ele é Maharaj No sentido De que Ele 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 conquistou Os seus sentidos Ele conquistou A sua mente Aí ele é um Maharaj É aquele que conseguiu Conquistar A sua mente Conquistador Conquistador Da mente E dos sentidos Não é um conquistador De opulências materiais Conquistador da mente E dos sentidos Ok Então Agora Os Vedas Então Eu já falei um pouco Vou falar mais um pouquinho Sobre isso aí Os Vedas Eles tratam do conhecimento Tudo que é conhecimento Que existe Está nos Vedas A propada fala isso Nós temos os Vedas E os Puranas Para nos ensinar O serviço Devocional Só que os Vedas Ele é Amplo Ele é pra Ele não Ele não está Designado Para ninguém É pra todos 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 que conseguem Compreendê-lo Podem lê-lo Agora Os Puranas Eles Já estão Divididos Purana no modo Da bondade Purana no modo Da paixão Purana no modo Da ignorância Porque os seres humanos São diferentes Os seres humanos São diferentes Cada ser humano Tem uma inteligência Diferente do outro Então Uma pessoa Existem Múltiplas inteligências Existe a inteligência Racional De fazer cálculos De fazer contas De raciocinar Existe a inteligência Artística Que você Pode É Tem muita propensão A tocar um instrumento Musical A cantar É E existe a inteligência É Espiritual É Então quando o Pará O Pará fala assim Esses tolos Sem inteligência Ele está falando Sem inteligência Espiritual Que é a inteligência Necessária Para compreender A vida espiritual Para se compreender O eu Espiritual Para se compreender Krishna Então Então Aí os Puranas Eles Eles estão Assim É Divididos De tal forma Que qualquer Pessoa Que tenha Qualquer Inteligência Na paixão Na bondade Na ignorância Possa se aproveitar Dos Puranas Para gradualmente Se elevar E alcançar A inteligência Espiritual Porque Na realidade Todo mundo Tem inteligências Agora Uns tem uma inteligência Voltada mais Para a paixão Outra Mais Para a bondade Outra Mais Para a ignorância Mas todos Têm inteligência E Os Puranas Vão gradualmente Assim Passo a passo Fazendo com que Você possa Chegar A plataforma Do entendimento Mais elevado Da verdade Última Mas gradualmente Então Os Vedas E os Puranas Então Então isso aí Tem um paralelo O conhecimento É único Mas Tem inteligências Múltiplas Então É preciso É preciso Equacionar A vida espiritual De forma Que esse conhecimento Múltiplo Possa ser dado De forma Adequada Para cada Pessoa Cada pessoa Com a sua inteligência Por isso os Puranas Tem essa divisão Então Agora O Purana Imaculado Porque Primeiro Vyassadeva Escreveu Todos os Puranas Só depois Que Vyassadeva Escreveu Todos os Puranas É que Vyassadeva Ele Escreveu O Shirmad-Bagata Então O Shirmad-Bagata Ele Já é o fruto De toda a experiência De Vyassadeva Então Qualquer Erro Que Vyassadeva Ou Não vamos dizer erro Mas Qualquer Vamos dizer Incompletude Qualquer coisa Que ficou Não bem explicado Nos outros Puranas Vyassadeva No Shirmad-Bagata Ele Ele colocou De uma forma Completa Então Qualquer Desvio Que as vezes Vyassadeva Estava fazendo Purana No modo da paixão Na ignorância Da bondade Ele colocou Alguma coisa Material Para poder Atrair As pessoas As vezes O padre Fala assim Se você botar Remédio Ninguém toma Escrito lá Remédio Ninguém toma Se escreve Veneno Todo mundo quer Porque as pessoas Na era de Cali Elas Não estão querendo Remédio Elas estão querendo Veneno 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 Que um professor De geografia Que ele falava Que o remédio dele Era tomar Cachaça com limão Veneno Ele não quer Remédio Ele quer Veneno As pessoas Querem A maioria das pessoas Em Cali Em Uca Mas querem Veneno Não querem Remédio Então as vezes Tem que camuflar Alguma coisa As vezes a mãe Também faz isso O remédio é amargo E o açúcar É doce Ela coloca O açúcar Em volta Do remédio E dá para a criança E aí ela toma O remédio Porque tem o açúcar Então esse açúcar Às vezes É um tipo De contaminação Então como Colocar esse açúcar De uma forma Que não seja Impura Às vezes Não seja uma coisa Tão Assim Que vai causar Tantos transtornos Assim Ele possa Desviar a mente Da vida espiritual Então E esse erro Ele não comentou O Chimimado e Bágrata É muito doce O Chimimado e Bágrata Mas não tem nada Que possa Desviar a sua mente Da consciência De Cristo Nath Então ele é chamado Purana Imaculado Chimimado e Bágrata Ok Agora A quem se destina Esse Chimimado e Bágrata A quem se destina Quem deve Estudar O Chimimado e Bágrata O Chimimado e Bágrata O Chimimado e Bágrata Deve ser estudado Principalmente Principalmente Por aqueles Que estão Querendo Estão muito sérios Em conquistar Os seus sentidos E E Sair Desse envolvimento Material Principalmente Principalmente Quer dizer Que não é só Só É só O Chimimado e Bágrata Ele Destina-se a todos Então mesmo Aquelas pessoas Que estão Aqui Envolvidas Nas Tramas De Caliúga Intoxicação Sexo ilícito Jogo de azar Comer carne Peixes e ovos Pessoas que são Sarvacama Tem todos Os desejos Querem Desfrutar De tudo Essas pessoas Também Devem procurar O Chimimado e Bágrata Elas podem alcançar O Chimimado e Bágrata É Kama Kama Sarvacama Vá Moksha Kama Udara Divirena Bhaktiogena Então Não importa Se você Tenha Nenhum Desejo A Kama 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 Sarvacama Vá Moksha Kama Você está Com desejo De liberação Ou você É Sarvacama Você Tem todos Os desejos Não importa Você deve Se ocupar Com muita Firmeza No processo Do serviço Devocional Então O Chimimado e Bágrata Ele É destinado Principalmente Para O devoto Que está Muito sério Em alcançar A vida espiritual Porém Todas as pessoas Podem tirar Benefício Do Chimimado e Bágrata Todas elas Porque o Chimimado e Bágrata Ele Tanto você Na ignorância Na paixão Na bondade Qualquer um Pode ler o Chimimado e Bágrata E obter Benefício espiritual Eterno Então Agora O Chimimado e Bágrata É uma literatura Destinada A educar As pessoas Em Caliúma E a ciência Ela coloca Que a educação Ela tem que ter Quatro pilares Então o Chimimado e Bágrata Ele traz Esses quatro pilares O que é o pilar? Para que você O pilar é aquilo Que sustenta a educação O que é que está sustentando A educação? É você aprender É o aprendizado E esse aprendizado Ele pode ser Dividido Principalmente Em quatro pilares Você deve aprender A conhecer Então o Chimimado e Bágrata Ele dá o processo Pelo qual você pode conhecer Ele diz que você tem que Procurar um mestre O Chimimado e Bágrata O conhecimento é dado Por um mestre espiritual Que está numa sucessão Discipular Você deve aproximar-se Desse mestre espiritual E ter um estado De submissão Perante o mestre espiritual Você deve servir Ao mestre espiritual Esse mestre espiritual Deve ser um devoto Puro de Krishna O conhecimento Deve ser Também obtido Através das escrituras Dos chastras Então o Chimimado e Bágrata Ele tem esse pilar Na sua didática De educação Ele mostra Como você Deve proceder Para obter o conhecimento Para obter o conhecimento Então aprender a conhecer Agora O Chimimado e Bágrata Também fala E enfatiza Fortemente Aprender a conviver Nós não podemos conviver De qualquer maneira Nós temos que conviver De acordo Com O nosso objetivo Se o seu objetivo É a vida espiritual Então o Chimimado e Bágrata Ele Com várias histórias Por exemplo A história mesmo De Nara Damuni Nara Damuni Ele Alcançou O conhecimento O aprendizado Através da sua Associação Com os sábios Que Estavam sendo Servidos Pela sua mãe Então a associação Então a associação Com as pessoas santas O aprender a conviver E aprender a se afastar De convivências Tem várias histórias No Chimimado e Bágrata Que mostram que Se você Se você não se afastar De uma convivência Indesejada Você vai Prejudicar A sua vida espiritual Tem a história De Parvati E Daksha Shiva falou Não vai Não vai Mas Daksha Estava dando Uma grande festa E Daksha Era o pai De Shiva De Parvati E Parvati Ficou muito Ansiosa Para ir E aí Shiva disse Eu não vou Porque se eu for Ele vai Ofender E vai Dar confusão Mas Parvati foi Então um exemplo De que ela foi E houve uma grande destruição Que Daksha Ofendeu Shiva Parvati Não aguentou Terminou Abandonando Seu corpo Com o processo De yoga Incinerando Seu corpo Shiva Ficou Assim Muito Assim Irado E E aí Criou um demônio Que foi lá E Destruiu Toda a arena De Daksha Que estava fazendo Sacrifícios E matou Daksha Então Tudo isso O Shirimag De Bagu Mostra Como Nós devemos Nos associar E várias E várias Passagens Mostrando Que nós Devemos Aprender A conviver Então Aprender A conviver É importantíssimo É importantíssimo Para obter A educação Aprender A conviver Se você não Aprende A conhecer Se você não A conviver Você não Aprende Você não Aprender A educação A educação Não é formada Para formar A educação É preciso Aprender Como se A conhecer É preciso Aprender A conviver E você Precisa Fazer Algo Você precisa Aprender A fazer Não é só Obter o conhecimento Com esse conhecimento Você tem Que dar Uma utilidade Para ele Você tem Que usá-lo Para o bem Da humanidade Isso aí Eu aprendi A fazer Conhecimento Não é algo Estagnado Você tem Que fazer Algo Com ele Você tem Isso é um Pilar De educação E o conhecimento Ele Perdura Se você Não aplica Você não Sabe Fazer Com ele Não sabe Fazer Alguma coisa Com ele Então O Shirimah De Págua Ele dá Esse Esse Ímpeto Para que você Se ocupe No serviço Devocional Para que você Assuma Ou Queira Trabalhar Na missão Das encarnações De cristão No caso Do senhor Tietânia A missão De distribuir Os santos nomes Em todas as Vilas e aldeias Você tem que Aprender a fazer Você obteve O conhecimento E agora Vai fazer o que? Não vai fazer nada Tem que fazer Aprender a ser E você Você também Tem que conhecer Seus limites Físicos Mentais Emocionais Espirituais E espirituais Para que você Possa Ser Você Possa Ser Uma peça Ciente Do que você É Ciente Do que você É Dentro Desse Desse Quadro Então Todos os Para você Aprender a Conhecer Você precisa Aprender a Conviver E todos eles Estão interligados Como vocês estão Vendo aqui Nesse quadro Aqui Certo? Eles todos Estão interligados Esses quatro pilares Não são isolados Quando você tem um Você precisa ter os outros Também Para você desenvolver um Completamente Você precisa Ter desenvolvido os outros Completamente Ok Então Aqui tem um outro Quadro Sobre aprender Aprender a ser A conviver A conhecer Só que o aprender A fazer Certo? Ele dividiu aqui Em outros recursos Para você aprender A fazer Você tem que saber Transformar Você tem que saber Recomeçar Recomeçar Você tem que ter Você Se você vai Para um caminho E você tem que ver Que se esse caminho Não deu Certo? Então Você tem que aprender A recomeçar Isso está dentro Do aprender A fazer Tem que aprender A preservar Isso O Chirimar de Báguata Também educa Nesse sentido Nós não chegamos Aqui Do nada Tudo já Tinha sido criado Existe uma tradição Então você tem que saber Conhecer Aprender Essa tradição E preservá-la E preservá-la Preservá-la Ao mesmo tempo Que você tem que saber Transformar Você também tem que saber Preservar Transformar Parece Que um briga com o outro Mas não Transformar é necessário E preservar também é necessário Tem que caminhar juntos E valorizar Valorizar o que você recebeu O que você tem De vida espiritual Você recebeu Dos grandes mestres Aprender a valorizar Isso aí São os pilares da educação Agora Esses pilares da educação Eles servem Para que o homem Possa equilibrar Todas as suas dimensões Então o Chirimar de Báguata Ele trata Sobre como equilibrar Todas as dimensões Nós temos a dimensão espiritual A dimensão emocional Mental E física São as quatro dimensões Da nossa existência Enquanto a gente está Nesse mundo material Isso aí vai ficar só Com a dimensão espiritual Mas enquanto a gente estiver aqui Nós temos que equilibrar Se você só Cuida da parte espiritual E não cuida Do seu corpo físico Mental Ah, eu vou cantar japa Não vou vestir camisa No maior frio Vai adoecer Vai adoecer Então você tem que equilibrar Então essas dimensões A dimensão do Elo Que é essa dimensão física Então essa dimensão Ela está voltada Para as necessidades Corpóreas Você tem que cuidar Das suas necessidades Corpóreas Senão você Não vai conseguir Desenvolver Desenvolver a sua parte espiritual Nem mental Nem mental A mental tem relação A que essa mental Ele não tem Não é exatamente a mental Que os devotos Falam A mental aqui É a mental É a intelectual É a racional É o seu raciocínio Sua capacidade de deduzir A sua capacidade de prever Sua capacidade de Compreender Então é o racional A parte racional humana Emocional É a inteligência Com Que você Tende de ser motivo De gostar de uma pessoa Não gostar de outra Aí você tem que equilibrar isso Essas quatro dimensões Elas tem que ter equilíbrio A dimensão espiritual Tem a ver com os mistérios da vida É aquela busca do homem Para saber de onde ele veio Para onde ele vai Quem ele realmente é Então todas essas dimensões Elas são dimensões humanas E elas tem que entrar num equilíbrio Se não equilibra Nós não conseguimos Superar Os obstáculos Para sermos um ser humano completo Completo E um ser humano completo Serve para Vida espiritual Então o Shirimadi Bhagwata Ele está Nessa linha aqui Mostrando Como nós podemos Ser nessa vida Felizes E desenvolver A consciência de Cristo Feliz e consciente Você ficar só no físico Só no mental Só no emocional Ou mesmo só no espiritual Sem levar em conta o equilíbrio Enquanto você está nesse corpo material Aí você não consegue Ser um ser humano completo Para desenvolver sua vida espiritual Ok? Então vamos parar por aqui Nós fizemos Nossa aula Interrompendo aqui Interrompendo aqui Interrompendo aqui Interrompendo aqui Essa parte Do nosso Nosso estudo Já passou uma hora De aula Agradeço a todos As perguntas Vocês podem depois Colocar aí Nos comentários Ok? Muito obrigado Hare Krishna Boa noite Para quem está À noite E bom dia Para quem está de dia E boa tarde Para quem está de tarde Hare Krishna Vou encerrando Essa transmissão Aqui Interrompendo a gravação Hare Krishna E bom dia